Olá meu amigo, olá minha amiga, você que acompanha o canal, mais um vídeo com animações técnicas fornecidas pelo professor Raimundo Fernandes. Então caso você deseje estar baixando estas animações, é só entrar em contato com o nosso professor através do e-mail que estará aqui na descrição desse vídeo e estar também se inscrevendo no canal do nosso amigo Raimundo Fernandes. E eu trago dessa vez animações sobre os relays de partida dos nossos compressores monofásicos utilizados na área da refrigeração doméstica e comercial. Temos aqui uma animação do nosso relé de corrente e do nosso relé do tipo PTC. E antes de irmos para a nossa animação, não esqueça de estar deixando o seu like em nossos vídeos, pois ajudem muito o nosso canal compartilhando com os amigos nosso conteúdo, estar deixando o seu comentário, a sua dúvida ou sugestão e estar se inscrevendo em nosso canal, ativando também a notificação para não perder nenhum vídeo. Então enquanto passa a nossa vinheta, não esqueçam de estar deixando aquele like. Nós temos aqui uma imagem de um relé de corrente, que é um modelo utilizado nos compressores mais antigos, onde ele vinha também acoplado com um térmico de sobrecorrente. Temos aqui uma visão do outro lado do nosso relé. Aqui temos ele sem o térmico, este é o relé de corrente. Aqui temos uma imagem de um relé do tipo PTC, mais um relé PTC, desta vez o relé da Clixoom, aqui mais outro. E aqui nós temos a imagem do relé voltimétrico, mais utilizado na linha comercial, nos compressores da linha comercial. Temos aqui a imagem dele e aqui ele é aberto, pessoal. Então vamos à nossa animação, em breve eu trago um vídeo falando um pouquinho sobre o relé voltimétrico. E chegando na nossa animação, nós temos aqui três esquemas, um com botão de pulso, um com relé de corrente e um com relé do tipo PTC. O relé de partida do compressor hermético é um dispositivo que energiza a bobina de partida do motor e desconecta esta bobina após o motor ter alcançado 75% da rotação normal de funcionamento. E o relé mais utilizado em refrigeração doméstica é o relé magnético em série ou amperométrico, o relé de corrente. O relé de corrente ou relé magnético contém uma bobina adequada à corrente do motor ao qual ele será conectado. Esta bobina está enrolada em forma de carretel e em seu interior desloca um núcleo de material ferromagnético que liga e desliga o contato. A bobina do relé é ligada em série ao enrolamento principal do motor. Quando o motor é ligado, a alta corrente inicial de partida eleva o núcleo por meio da força magnética, cria um campo magnético e faz com que os contatos de partida se fechem. Com os contatos fechados, o enrolamento auxiliar é conectado em paralelo com o enrolamento principal para fazer o motor funcionar. Assim que o motor adquire velocidade normal, a corrente inicial, que era alta, decresce e reduz a força magnética, agindo sobre o núcleo ferromagnético, abrindo os contatos e desligando a bobina auxiliar. As conexões elétricas do motor são feitas através de três terminais fixos na carcaça do compressor, identificados conforme segue. E nós temos os terminais C, R e S em um compressor monofásico. O terminal C é o terminal comum às duas bobinas. O terminal R é o terminal da bobina de marcha, ou a bobina principal. O terminal S é o terminal da bobina de partida, ou bobina auxiliar. E nós temos aqui no canal um vídeo ensinando a identificar essas duas bobinas e identificar cada terminal. Estará passando no card aqui em cima, basta você estar clicando e ser direcionado ao nosso vídeo. E vamos agora às diferenças entre o relé PTC e o relé magnético. Vamos ao relé PTC. Ele responde à corrente da bobina auxiliar do compressor. A pastilha do PTC se aquece com a passagem da corrente elétrica, aumentando a resistência ômica. Isso reduz praticamente a zero a passagem da corrente para a bobina auxiliar. O consumo residual é de 2 watts. Um único PTC serve para vários motores de mesma tensão. Isso quer dizer que serve para vários compressores. Existem modelos para aplicação com capacitor de partida e capacitor de funcionamento, capacitor de marcha. Não possui partes móveis. Não há possibilidade de produzir faiscamento no momento do liga-desliga. Necessita de tempo para resfriar a pastilha antes de permitir uma nova partida. Não existem partes móveis. Agora o relé de corrente magnética. Responde à corrente da bobina principal do compressor. A corrente da bobina principal diminui com o aumento da rotação do motor, proporcionando a abertura do platinado e a desativação da bobina auxiliar. O consumo residual é acima de 1 watts. Um tipo específico para cada modelo de compressor. Não compatível para aplicações com capacitor de funcionamento. Sistema de liga-desliga pode produzir faíscas e provocar eventuais incêndios nos casos de vazamento de gás de cozinha ou até mesmo do vazamento de alguns tipos de refrigerante. Permite nova partida instantaneamente. Provoca um pequeno ruído em função do movimento do platinado no momento da partida. E estas são as diferenças entre o relé PTC e o relé de corrente magnética. E aqui nós temos uma tabela do relé do tipo PTC da marca Clixon. Com o PTC estabilizado a temperatura de 25 graus Celsius, desconectado do compressor, a resistência ômica medida entre os terminais 2 e 3 do PTC deve estar dentro das faixas mencionadas abaixo. Então nós temos aqui uma tabela do relé PTC da marca Clixon. O relé PTC é formado por uma pastilha de material cerâmico. Este material possui a propriedade de aumentar a resistência elétrica quando aquecido pela corrente que passa através dele. Durante a partida do compressor, o PTC está frio e com uma resistência elétrica baixa. Consequentemente, conduz corrente através da bobina de partida fazendo o motor girar. Esta corrente vai aquecê-lo fazendo com que a resistência aumente e a corrente diminua através da bobina de partida até se tornar praticamente zero. E agora vamos fazer a animação do nosso circuitinho aqui, pessoal. Primeiro vamos para o botão de pulso. Nós vamos acionar aqui a entrada de alimentação e acionar o botão de pulso. Já foi acionado, já ligou o nosso compressor. Agora vamos para a segunda animação. Vou desligar aqui e ligar aqui. Prontinho, liguei. Notem que o nosso relé já ligou por mais ou menos 20 milissegundos e desenergizou a bobina auxiliar ou bobina de partida do nosso compressor. E no nosso terceiro exemplo aqui, nós temos um relé do tipo PTC. Vamos fazer a energização. Ele já está conduzindo a corrente. E em mais ou menos 20 milissegundos, ele também desligou a nossa bobina de partida. A nossa bobina auxiliar. E agora vamos à simulação com o capacitor de partida incluído neste circuito. Vou acionar aqui um capacitor de partida. Prontinho. E aqui já foi adicionado o nosso capacitor de partida neste ponto. E insere com a nossa bobina de partida. Nossa bobina auxiliar. Vamos fazer aqui a energização. Prontinho. No mesmo período de tempo, o nosso compressor já foi ligado. Consequentemente, desenergizando a nossa bobina do relé de armadura. Do relé de corrente. Bem pessoal, espero que essa animação técnica tenha sido útil para vocês. Espero que tenha conseguido passar aqui informações úteis para você da área de refrigeração. Você iniciante. E caso você deseje estar baixando esta animação e muitas outras. Basta estar entrando em contato com o nosso amigo Raimundo Fernandes. O link do canal dele e também o e-mail estará aqui na descrição desse vídeo. E não esqueça de deixar o seu like em nosso vídeo. Compartilhando com os amigos. E se inscrevendo no nosso canal caso você ainda não seja inscrito. Em breve trago mais animações. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.